Estou aqui com o nobre secretário da CIUB, Marcos Monteiro. Vamos falar sobre o tanque, tem uma previsão de obra lá, está fazendo o projeto. Fala sobre esse tanque. O projeto forçou a licitação do lado da comunidade, a gente teve aquela questão da queda da residência ali, todos os cuidados também, estourar a população, né? E lá no tanque a gente já providenciou o projeto, o projeto deve estar ficando pronto agora, na semana que vem. Já estamos em tratativa com a CIUB da questão da selagem, das moradias, estabelecer o perímetro. E daí a gente deve, durante maio, fazer o material licitatório para fazer a licitação de obras. Em maio, começo de junho, acredito que ainda, agora no mês de junho, a gente publique a licitação das obras de canalização. Perfeito. Você entendeu, cidadão? Lá a CIUB já fez o cadastro, sabe de todo mundo? Vai fazer agora. Já está fazendo, já está com o projeto de obra, vai licitar, isso deve demorar um pouquinho, mas vai sair. Acredite que a prefeitura está fazendo e é o secretário que está falando, assim como prefeito. É isso. Obrigado, gente. É nóis. Bom dia. Visão, planejamento, resultados. Não leque nesse vídeo. Juntos. A nóis. Juntos. Juntos. Obrigado.